Fala velhinho, eu sou o Henry e este é o canal Produciona, seja bem-vindo a mais um cinema, veja logo o lugar onde eu mostro cinema dentro da vida real. Ai, é vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas. Então no vídeo de ontem, se tu assistiu, eu fiz Taekwondo e aí eu chutei um carinha ali, eu tô com a canela doendo, na verdade nem sinto agora, agora tá bem. O joelho também eu bati no joelho do outro e tá, ainda sinto um pouco do joelho. Mas eu tinha falado também de umas dores nas costas aqui no lombar, a parte de cima, e que eu achava que eu tinha deitado errado, dormido errado alguma coisa, mas depois eu lembrei o que que foi isso aí. Isso aí foi quando eu fui de bicicleta comprar leite, eu trouxe a caixa de leite inteira, uns 12 litros, na minha mochila grande. E não foi muito o percurso que eu levei até aqui, que eu fui de bicicleta, foi um quilômetro e meio, um pouquinho mais, mas acho que o problema mesmo foi quando eu caí, que eu falei no vídeo que eu cheguei, quando eu levantei a perna para sair da bicicleta, a calça enganchou e aí a bicicleta veio por cima, a mochila pesada me puxou para trás, de repente naquela hora que eu caí, eu devia ter puxado de uma forma meio errada, não sei, ou talvez seja só do tempo que eu levei trazendo. Normalmente quando eu vou comprar leite, eu vou de moto, que aí a mochila é a mesma mochila, mas ela vem apoiada no banco de trás, como se fosse um passageiro, então ela não pesa as minhas costas. E de bicicleta eu achei que um trajeto pequeno, curto não ia dar problema, mas acho que foi sim. Tanto aqui atrás, em cima quanto no pescoço está doendo. Ontem de noite se acentuou um pouco, então para virar para um lado, para o outro e acordar, levantar, eu estou me sentindo velho. E, quer dizer, espero que os velhos tenham uma vida melhor que essa. E ontem também estava mais geladinho, a primeira noite assim que estava mais friozinho assim, bom de dormir no friozinho, e aí aconteceu o quê? Meus pés estavam gelados e para eu conseguir dormir, não basta uma meia, não basta um cobertor quentinho, para os pés esquentarem eu preciso disso aqui. É uma bolsa de gel onde eu esquento micro-ondas, põe embaixo o cobertor, coisa de velho, faz anos que eu faço isso, e aí eu ponho nos pés, os pés esquentam e aí eu consigo dormir. Se não fosse isso, eu não conseguiria. isso aqui está sempre aqui, aqui do lado, aproveitando, aqui do lado tem algumas coisas principais, tem primeiro, mais perto aqui, os livros, cadê? Está mostrando? Tá. Os livros que eu leio, é o que eu estou lendo, na verdade o que eu vou ler, o que eu vou ler na sequência, depois que eu termino é esse, o celular fica perto, carteira, é o lugar que eu deixo as coisas. Aqui tem uma coisinha sobrando, até podia deixar dentro do outro livro. A bolsa de gel, para esquentar os pés, o tablet, e a bíblia, e o controle da televisão, então eu uso conforme a demanda o momento, cada uma dessas coisas, mas enfim, a bolsa de gel está aqui, do meu lado, pronto para ser usado na hora que os pés estiverem gelados. Dependente de ser na hora de dormir, ou durante o dia, se eu estiver trabalhando, editando, sentado, parado, o corpo não está em movimento, os pés estão gelados, isso incomoda, então eu preciso, nem a pantufa às vezes é suficiente, então eu esquento no microondas, e ali a sensação dos pés muito gelados começando a esquentar quando eu encosto naquela bolsinha de gel quente, é um dos prazeres da vida, com certeza. Bom, e hoje eu tenho que ir no mercado, hoje o dia está um pouco mais leve, de certa forma, tem algumas coisas para editar, tem uns cortes no podcast, tem um vídeo de campanha, tem que ir no mercado, e eu vou de bicicleta, sei que eu não vou ter essa coisa pesada, mas acho que eu vou de mochila e tudo mais, então eu espero que eu consiga pedalar e tudo mais, e tem mais algumas coisinhas para fazer, enfim, vou fazer durante o dia, da noite tem tudo, e é isso aí. Então eu cheguei no mercado, vim de bicicleta, e vim de bicicleta porque, ah, normalmente quando eu saio de moto, é quando eu tenho um compromisso, a moto me leva a ter compromissos, já bicicleta é mais para passeio, então eu me sinto mais passeando quando eu saio de bicicleta. O ruim é que, acho que a dor na lombar, não é bem uma dor na lombar, é uma torcicóloga, que é no pescoço. Ah, peraí, chimichurri, vou ver se tem chimichurri aqui, claro que tem, claro que tem, também falta um chimichurri. Aqui ó, chimichurri, vamos lá que eu estou sem, e hoje eu vou fazer comida. Olha, já peguei aqui uma coisa de ovos, que eu tenho um, mas normalmente é 20 ovos que eu compro, então fica sobrando. Aqui uns sucos, aqui uns sucos só um tang, porque eu vou fazer um doce aqui, de morango. Escova de dente, que a minha faz, sei lá quanto tempo, né, chimichurri peguei agora. Esse aqui para o armário, porque, para o roupeiro, que o de lá já foi. Aqui eu tenho um em casa que já faz esse setembro do ano, retrasado. Porque eu uso sabão, sabão em barra, então o sabão durou muito, e aí eu uso pouco desse. Então, vou ir fazer um ano, e deixa eu ver se eu botou, vou ver em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E não acabou ainda, né. Ah, um ano e sete meses mais ou menos. E aqui vinagre, eu compro normalmente vinagre de maçã, mas eu comprei esse aqui porque disseram que, jogando ele nas plantas, e quando vem o sol, as plantas morrem tudo. Então tem um monte de mato lá que eu tenho que matar. Voltando, é a torcicola. Ó, a maionese lisa, vou pegar uma aqui. Tem várias maionese lá, então vou pegar só uma. E para, cara, eu tô gravando. Tá, então eu tô com torcicola. Então eu vim de bicicleta, eu não consegui olhar direito pro lado, eu ia olhar pra trás, sabe se vinha carro. Então aqui, ah, 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 o pescoço já não vira mais. Então não, é a torcicola, que foi com certeza por causa de carregar o leite nas costas. Então, quando quiser uma torcicola, eu já sei como conseguir. Ok, peguei tudo que eu precisei, na verdade tudo que cabe na mochila, né, essa é a questão. E aí tem umas carnes, uns de leite, uns... Peixe condensado, quero fazer uns doces, achocolatado, iogurte, enfim. Várias coisas, só que eu acho que... Eu queria pegar mais umas carnes, mas acho que não vai caber na mochila. Espero que isso caiba na mochila, né. Então... Vamos ver. Então sim, eu vou voltar com a mochila pesada de novo nas costas. Mas aí, né, de repente, quase vai pro lugar, né. Mais tarde eu quero ver a escova, aí vai relaxar bem o corpo. Quanto dia eu tenho que vir mais pra comprar carne? Mas eu peguei figa de galinha, que eu gosto. E... E linguiça calabresa. É. Também peguei um pedacinho de bacon. Porque eu quero fazer feijão. Hum... Ok, ok. Não coube tudo na mochila. Que eu ia pegar umas coisinhas, mas aí eu já aproveitei e peguei mais outra coisinha, mais outra coisinha. E aí eu tive que trazer na sacola. E pra não ficar balançando ali no guidom da bicicleta. Eu amarrei aqui. E vim com ela apoiada no colo. Então deu tudo certo. Fando as contas, né. Tá aí. Ainda falta algumas coisinhas. Não que falta, né. Eu gostaria de aproveitar e já comprar pra não faltar, mas... Na próxima vez eu vou lá comprar mais carnes ou em outro lugar também. Aham. Fazendinho bonitinho. Ó, o feijão já passou pelo primeiro processo de pressão. Agora metemos tempero. Já vou fechar ele pra ficar... Abre só mais pouquinho. Aquilo... Flango com cenoura. Ih, não dá pra ver nada. Pera aí. Tá. Agora dá pra ver. Flango com cenoura, ó. Aham. Aham. Bonitinho também. E... Tu vai ver assim que... Ah, e por que que eu trouxe uma mochila cheia com mais uma sacola pendurada de bicicleta? Por que que eu passei por esse trabalho todo? Por que eu invisto em experiências? Eu tenho a missão de tornar o meu dia, minha vida mais interessante, diferente, aleatória. Porque se eu faço sempre a mesma coisa, do melhor jeito possível, parece que assim, eu não me sinto me esforçando pelas coisas. Eu sinto que os dias são iguais e eu quero, eu quero viver todos os dias como se fossem únicos. Quero experimentar coisas, mesmo que assim, sabe, passar um pouquinho de trabalho me dá prazer. Por que eu tô vivenciando algo, tô sentindo a vida. Não tô vendo ela passar todos os dias igual para o mercado, compra as mesmas coisas, do mesmo jeito, volta, enfim. Então, é investir em dias diferentes, passeios diferentes, formas diferentes de fazer a mesma coisa. Isso me faz bem. Agora sim, fechadinho. Vou começar a pressão de novo. Tem ali bacon, tem duas folhinhas de louro, cebola, alho, mais o tempero que eu fiz aqui. E mais os tempericos, né? Pimenta, com certeza. E aqui, né, acho que é só dar mais uma cozinhadinha, porque eu botei agora a cenoura e já vai ficar bonzão. E aqui, olha só, a droga, assim que sai uma fumaça não, aqui, feijãozinho, hein? E aqui, olha, flango com cenoura e um caldo. Caldo é o segredo sempre, olha. E o arroz que eu meti ali, é páprica? Ela dá cor também, né? E aqui, tudo junto, botei um caldinho por cima com cenoura. A carne, como era aquele osso ruim de tirar da carne, eu já tirei e já deixei tudo bocadinho e bonito. Hum, supimpa! E assim, com o tempo, eu descobri que existe uma diferença quando faz a comida bem temperada que sustenta do que uma comida que tu só faz ali, que tu come num... parece que num alimento, né? Por exemplo, a massa, se tu colocar a massa ali só um sal, tu pode comer dois pratos cheios e vai, talvez, não fique tão bem sustentado, bem cheio. Mas se tu fizer uma massa um pouco mais caldeada, com uns temperos bons, o tempero vai dar a sustância, o sabor e o aroma. Então, tu vai comer um prato assim, mediano, e vai ser suficiente, tu vai se alimentar. Por quê? Porque ali tem tal dos nutrientes, sei lá o que que deve ter ali. E assim, tu vai comer uma comida bem sustentante, porque tu conseguiu somar todos os temperos, a propriedade de cara tempero e fazer uma comida excelente. E isso tá na comida, tá na comida em si, mas também tá no caldo, né? Quando é uma comida um pouquinho mais molhada, assim, aquela aguinha dá uma fortalecida boa. E aí, independente do que seja, né? Simplesmente porque tu compôs ela de uma forma boa, ela vai alimentar bem. E assim, eu fui descobrindo, e essa comida, hum... Eu não comi, vou comer, vou comer ao vivo aqui, é pois, rapidinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pega, pega, pega direito. Essa com certeza é uma dessas. Então chegou grande hora, aqui tá o cuivo, apareceu a criatura pra me ajudar a gravar. E aqui a gente já tá prontinho pra gravar, não é que tá o gimbal, a câmera, ele vai ser o filmmaker hoje, não eu. Eu que vou aparecer atrás das câmeras, na frente das câmeras, já tô arrumadinho aqui. Temos também o, opa, o quadrinho que vai ser apresentado. E todo o espaço que eu vou estar circulando, passando por aqui, por aqui, por todo o espaço mostrando em vídeo, né? O que tem disponível pra quem for tirar foto aqui. Ah, voltei a desligar essa luz aqui. A gente gravou uma vez já. E a gente vai gravar outra aí, acho que agora vai dar certo. Então tá, a gente tem o nome de gravar. Repeti mais vezes do que eu imaginava que eu gravaria. Mas isso porque eu não tenho que continuar. Eu queria que fosse sem cortes. Então eu tinha que acertar todo o circuito. Cada canto, quando eu falasse do chão, do teto, do tecido, do espelho, da poltrona, da cortina, do quadro, do frigobar, do puff. Cada momento ali é um momento diferente, uma mensagem diferente, uma informação diferente que eu teria que acertar. Enfim, terminou. A gente tá tomando café. O Hugo tá tomando café com leite achocolatado, fazendo experiências. E o achocolatado e aveia sempre. E é isso aí, concluído com sucesso. E agora começou a gravar. Bom, o Hugo andou na bicicleta pra ver como é que tá. Porque semana que vem a gente vai dar uma bicicleteada forte e eu só nascer. Então como é que tá essa bicicleta? Tá quase bom. É, tá quase bom. Dá pra pedalar. Dá pra pedalar. Não pode pedalar sem dar também. É, não cedo. É, tá bom. Tá, e os freios? Como é que tá? O freio... tem freio? Tu não testou os freios? O Catandone não testou os freios? Não, eu perdi e não freio. É bom, como a gente vai cedo não vai ter... Não tem trânsito. Trânsito, então... Não tem caminhão pra entrar embaixo. É, então acho que dá. Pra... Acho que a gente consegue ir. Mas pra grande bicicleteada aí precisa dar uma ajeitada, né? É. Tá. A meta da trilha. Tá bom. Então semana que vem é um dia muito especial, eu vou ficar mais velho e eu gosto de fazer coisas diferentes. E coisas diferentes essas que vão ser feitas, né? Nesse dia específico eu vou me deixar ali me acordar cedo. Bem cedo. Antes do sol nascer. Antes do sol nascer pra gente ir lá no Laranjal, na praia que tem aqui. Viu o sol nascer e a gente vai fazer umas fotos por lá também. E é isso aí. O mesmo espírito que desceu em mantecostes está sobre em nós. Você gr Hamburg? É! No mesmo instante, Pedro pegou a mão direita daquele homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, apete o livro, no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram filmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Uou, ok, fui no culto, voltei no culto, tomei banho, ajeitado no dia, a gente gravou o vídeo ali, né, com o ruivo, só que eu não editei nada. A gente tomou café, ele saiu, aí eu já fui no culto também, enfim, em casa. E o almoço de meio-dia foi tão bem forte, bem sustentante, que eu não precisei comer tudo. Comi metade, praticamente, porque mais sobrou para a janta que eu vou estar comendo agora. Então aproveita, assiste os outros vídeos do canal que tem nos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Assiste os vídeos da final e te inscreve no canal. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo que eu gostei, muito obrigado por tudo que tu, né, ter me acompanhado. E te vejo no próximo episódio de Produção.